Salve, salve galera! Como eu já zerei o jogo várias vezes, daí já abriu o modo motosserra furiosa, tá vendo? Eu vou aceitar aqui, daí já vou trazendo o mod aqui do leão, vocês vão ver. Leão, bebê. Leão com o rosto bebê, vocês vão ver. Não esqueça de estar compartilhando, deixando o like e comentando. Beleza, galera? Vou pular aqui, porque todo mundo já viu, né? O modo furiosa é a primeira vez que eu tô jogando também, né? Ó. Olha que cara do leão. É, galera, vocês curtiram? Deixa o like, rapaziada, ó. Vou botar jogando aqui, já que eu tô gravando. Deixa eu olhar aqui, não tem nada mesmo. Vambora. Será que ele foi muito longe? É, galera, você vai ver só pra ver o rosto da criancinha. A criancinha já tem até cabelo, ó. Eu ganho casa. Vamos lá, direto aqui. Mod serve. Já que eu tô no mod furioso ainda, né? Vamos pular aqui. Beleza. Isso não é nada bom. Ah, não era pra mim ter cortado. Agora já foi, galera. Eu cortei sem querer, tá? Agora tem a coisa. Pode vir. O que foi isso? Churiço. Corre. Agora tá vindo mais ganado lá, ó. Caralho. Não é que é difícil mesmo? Não é que é difícil mesmo? O leão com a cara de bebê. Vamos ver como que é aqui? Aqui ou não? Ah, não. Não é aqui. Como eu tô deixando... Porque eu já gravei o outro. Eu tô deixando abaixando o... Eu tô renderizando o outro vídeo aqui. Olha a carinha. Daqui a pouco a senhora vai fazer o boneco Chunky. Só pode, mano. Vai vendo. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Já tem mais ganado aqui também? Essa parte eu não cheguei a fazer. Nossa, aquela hora eu passei direto que eu não peguei isso aqui. Onde que ele fica? Aqui não tem como passar na miúda, né? Não tem como passar na minha mão. E não, para não ser preguinha, não. Uh, corre cair aqui, ó. Nossa, perdi a faca? Ixi, quebrou a faca, velho. Agora me lasquei. Agora não tem mais coisa, né, para se esquivar. Tem um X. Calma. Vamos ver aqui. Nossa, para ajudar ainda a cair na armadilha. Meda mesmo. Matou a criança. Beleza, galera? Espero que vocês gostaram aí. Não dá bem que não passei, se não ia mais longe, daí o vídeo ia ficar muito comprido. Tá bom. Primeiro ver que eu morro aqui. Vamos parar aqui. E... Falou! E... E... Tchau.